Um grupo de jovens come carne humana em formato de hambúrgueres e se transformam em canibais. A partir daí começam a ser perseguidos por um monstro terrível que mata e devora pessoas que comeram carne humana. O que você faria para derrotar esse terrível monstro? Esse é um filme de terror e suspense chamado Jovens Canibais, do ano de 2019. O filme começa com três sobreviventes de um acidente aéreo isolados na neve. À beira de um colapso por falta de alimento, dois homens decidem se alimentar da carne de um outro homem que não sobreviveu ao acidente. Um deles apenas observa, não consegue se alimentar de carne humana. Os três homens continuam a caminhar pela neve quando um deles para. Ele acaba de ver alguma coisa. O homem mais velho também vê e fica horrorizado, saindo correndo sem pensar duas vezes. O primeiro a parar também decide correr. Entretanto, ele é elevado aos ares por uma criatura invisível aos olhos do homem que não ingeriu carne humana. O homem que havia sido atacado agora tem sua vida brutalmente retirada pela criatura. Enquanto o outro que correu antes aparece e a cena é cortada. Em um hospital psiquiátrico, Ethan está visitando sua amiga Natty. Hoje é o aniversário dela. Ela estava internada pois havia tentado tirar sua própria vida. Os dois planejam tirá-la do hospital e levá-la a uma comemoração junto de seus outros amigos em um acampamento durante todo o final de semana. Afim de conseguir escapar de lá, Ethan engana Tim, o médico responsável, derramando o café em sua roupa e roubando seu cartão de segurança enquanto o homem está distraído. Natty e Ethan começam uma corrida desesperada em busca de liberdade. Depois de passar por várias portas e não conseguirem sair do hospital, os dois optam em sair pela minúscula janela do banheiro. Tim chega a avisar a segurança pelo rádio, entretanto os amigos já estavam dentro do carro de Ethan. O carro dele é antigo e o homem só consegue dar a partida depois de apertar um botão vermelho localizado embaixo do capô. Após ligarem o carro, o casal vai em direção ao acampamento. Durante a viagem, o casal escuta músicas animadas e Ethan faz uma dancinha boba para animar Natty. No acampamento, os amigos de Natty montavam a barraca. Eles são Francis, Pipa, Mike e Cam. Em seguida, chega o irmão de Natty, chamado Ted. O homem não sabia sobre o plano de trazer Natty do hospital. Aparentemente, ele e a irmã estão brigados. Ted questiona Pipa acerca de sua irmã. Ele quer saber se ela ainda está triste com ele. Enquanto isso, Ethan e Natty chegam. Todos correm em direção aos dois e dão parabéns a Natty. A garota até parece um pouco contente, até ver o seu irmão e demonstrar não ter gostado da presença dele. Pipa tenta convencer Natty a dar uma chance para o Ted, enquanto Ethan tenta fazê-la preencher formulários. Agora é a vez de Francis dar seu presente a Natty, um colar com um crucifixo. A seguir, Ethan tenta fazer Pipa ir entregar os formulários que ela não queria preencher. Entretanto, ela diz que não pode, já que seus sapatos não são os melhores para andar no campo. Francis a questiona sobre o que ela faria se precisasse correr. Pipa diz estar no meio do nada e correr não seria uma necessidade. Ela então concorda em ir entregar os formulários, só que apenas se for junto de Ethan. E ambos vão até a casa do homem a quem os formulários tem que ser entregues. Ao chegarem, os dois entram na casa, enquanto o homem estava no porão. Ele se chama Blackwood e estava confeccionando hambúrgueres. Os formulários eram uma exigência de Blackwood. O homem oferecia hambúrgueres de graça para todos que acampassem perto de sua casa. Enquanto isso, Nat conversa com Ted. Ele diz não saber que ela estava tão mal e que se soubesse, não teria a abandonado junto da mãe. Seu abandono causou a tristeza e iminente morte da mãe deles e a consequente tentativa de tirar a própria vida de Nat. Cam e Mike chegam com os hambúrgueres e oferecem a um estranho no meio do caminho. Mas o homem recusa. Segundo ele, aceitar hambúrgueres grátis de estranhos não é uma ideia muito inteligente. Nunca aceite nada de estranhos, especialmente alimentos. Uma simples e lógica decisão como essa teria sido suficiente para a sobrevivência do grupo, como veremos daqui a pouco. Cam acende a churrasqueira e começa a assar os hambúrgueres. Logo, todos os comem. Pipa se recusa a princípio, já que não tem certeza da origem da carne. Mike não come, pois ele é vegano. Durante a noite, todos se divertem. Ted dá em cima de pipa e Ethan diz a Nat que seu presente está no carro. Nat em seguida começa um discurso dizendo amar a todos os seus amigos. Ela, entretanto, é interrompida por Blackwood, que chega ao acampamento armado e ordena que os amigos se amarrem. Após isso, o homem fala sobre a existência de um monstro que vive naquela floresta. Esse monstro caça canibais e os come vivos. Os hambúrgueres que o homem deu para eles eram feitos de carne humana. Blackwood transforma outras pessoas em canibais para que o monstro os coma e não venha atrás dele, já que também é um canibal. Ele era o homem que fugiu no começo do filme. O método dele é muito eficaz, tendo em vista que o homem está vivo até hoje. Blackwood tenta fazer Mike ingerir um hambúrguer à força, mas não consegue e acaba tirando a vida do homem com um disparo contra sua cabeça. Cam tenta atacar Blackwood, mas é acertado por ele com uma garrafa e cai no chão, levando suas mãos que estavam amarradas às costas em direção ao rosto. Em seguida, o homem derrama uma grande quantidade de sangue em seu próprio rosto e coloca todos em sua van, a fim de levá-los até a floresta. Perceba esse pedaço de garrafa que o homem usou para derrubar Cam. Lembre-se dele. No caminho, os amigos conseguem se livrar das amarras. Assim que conseguiram se libertar, os amigos deveriam ter tentado abrir a porta e pular para fora da van. Mesmo que em movimento, qualquer coisa seria melhor do que um futuro incerto nas mãos de um psicopata. Ou até mesmo poderiam ter trabalhado em grupo e tentado usar o peso deles para empurrar as paredes da van e fazê-la capotar. Mesmo que pareça extremo, não seria nada impossível. A van para e os amigos saem de dentro dela, porém não há sinais de Blackwood. Cam tenta correr atrás do homem pela floresta, mas acaba não o encontrando. Seus amigos tentam o procurar, mas é tarde demais. Cam é devorado pelo monstro mencionado por Blackwood. Ethan discute com Ted. Ele quer ir atrás de Cam e Ted quer voltar para a van. O dia amanhece e todos acusam Ted de ser egoísta, já que ele não queria procurar por Cam. Pipa demonstra estar com medo do monstro e Ethan diz que monstros não existem e que Blackwood era doido. Ted e Nat retomam a caminhada e se distanciam do resto dos amigos. Ted pede perdão de novo por ter abandonado Nat e a mãe deles. A garota começa a falar a respeito da tristeza da mãe, porém Ted a ignora. O monstro os observava através da mata e Ted fica distraído com a presença dele, mesmo sem conseguir vê-lo. Nat sai e se junta a Ethan para conversar sobre Cam. Quando os outros chegam e Ted diz que não ter ficado na van foi um erro, o que causa um atrito entre ele e Ethan, que acaba colocando Ted em seu lugar e indo atrás de Pipa, que havia ficado para trás. Os pés dela estavam doendo muito por causa de seus sapatos apertados demais. Durante a conversa, Francis encontra uma casa abandonada e todos vão passar a noite lá. Ethan convence Ted a ficar acordado de vigia enquanto o resto dorme. Durante seu turno, o monstro continua observando pela mata. Francis diz que tudo vai ficar bem e depois vai dormir com os outros três amigos. Enquanto Ted cochila, o monstro fica à espreita. Assim que Ted vai se distrair com um cigarro, ele ouve o barulho do monstro e corre para alertar seus amigos, que saem correndo assim que Nat vê a criatura atrás deles. Ethan corre com Pipa. Ted corre com Nat. Francis corre sozinha, mas cai num imenso buraco e quebra uma das pernas. Pipa e Ethan vão socorrer Francis e a arrastam para fora do buraco. Em seguida, Nat e Ted chegam. Ethan manda Ted ajudá-lo com Francis enquanto o monstro os observa. Nat vê a criatura, mas quando os amigos olham, ela some. Ted larga Francis sozinha com Ethan. Ele acha que carregar a mulher significará a morte certa. Ele estava certo. Francis era peso morto. Naquele cenário, você teria duas escolhas. Ficar e morrer com ela, ou deixá-la para trás e fugir enquanto o monstro está distraído se alimentando dela. A escolha é simples. Pense em si mesmo. Ethan então procede em arrastar Francis. Porém, ela é pega pela criatura enquanto ele olha para cima, ficando apenas seu crucifixo no chão. Como o Ethan não viu a criatura se aproximando, nunca saberemos. Além de furtivo e aterrorizante, esse monstro também gosta de se alimentar de pessoas que não deixam o like em vídeos do YouTube a respeito dele. Então acho melhor você se prevenir. Ethan sai correndo em meio à floresta depois que Francis desaparece e consegue alcançar Nat e Pipa. Ted está sumido. Momentos depois, os três amigos chegam ao acampamento do homem que havera negado os hambúrgueres no começo do filme. Ele estava armado. Aparentemente era um caçador. Entretanto, o homem não quer a presença dos amigos em seu acampamento e os ameaça de morte. Nat o confronta e ele acaba permitindo a presença deles lá. Enquanto estão sentados em volta da fogueira, o terrível monstro aparece no meio das árvores. Todos ficam desesperados e pedem para que o homem efetue disparos com sua arma de fogo contra o monstro. Porém, ele não é um canibal e, portanto, não consegue enxergar a criatura. Ethan tenta pegar a arma do homem, mas acaba sendo derrubado por ele. Logo após isso, o monstro agarra Ethan e começa a se alimentar dele. O homem atira a pedido de Nat e faz o monstro parar, mas já era tarde demais. Ethan teve a maioria de seus órgãos internos consumidos pelo monstro e perdeu sua vida. A criatura derruba o homem e vai atrás de Nat e Pipa. Ted chega, pega a arma que estava no chão e consegue acertar o monstro pelas costas. Seu erro, entretanto, foi deixar a arma lá e correr sem nada. Caso Ted não soubesse manusear a arma por completo, ele teve tempo suficiente para perguntar ao dono dela o básico acerca de seu funcionamento. O homem com certeza teria também munição extra que seria muito útil para eles nessa situação. Os amigos saem correndo do monstro e Nat pega uma mochila do homem em sua barraca. Durante a fuga, eles são perseguidos ferozmente pela criatura que está sempre próxima. Ted atrai o monstro e manda Nat e Pipa fugirem, mas as duas entram em uma discussão. Nat quer ir atrás de Ted e Pipa quer fugir. Ted que estava correndo do monstro acaba sendo alcançado por ele e depois de tentar de tudo para escapar, acaba sendo pego em meio à escuridão. Pipa e Nat continuam vagando na floresta quando ouvem os gritos de Francis e resolvem ir atrás do som. Elas acabam encontrando a caverna onde o monstro habita. Lá entre muitos ossos humanos estava Francis ainda viva e o corpo de Cam. Francis as manda correr e diz que o monstro come as pessoas enquanto ainda estão vivas. Tendo isso em mente e o fato de Blackwood ter se banhado com sangue de pessoas mortas, Nat chega à conclusão de que para conseguir fugir do monstro, elas teriam que se fingir de mortas, já que ele não come pessoas mortas. Nat então se cobre com sangue e tripas de Cam enquanto Pipa se recusa a fazer o mesmo, afinal, aquele corpo costumava ser amigo delas. Em uma situação de vida ou morte, você teria que arriscar qualquer tipo de ideia, por mais absurda que ela pareça. Pelo menos tente dificultar a vida do monstro, não deixe ele te pegar sem tentar nada. As duas saem da caverna prometendo voltar para buscar Francis, mas não vão voltar. Enquanto correm no meio da floresta, Pipa diz não conseguir mais se mover, seus pés doiam demais. Ela e Nat decidem se esconder e o monstro aparece procurando por elas. O plano de Nat funciona, o monstro a ignora completamente. Entretanto, Pipa, que se recusou a fazer o mesmo, acaba sendo capturada por ele e tem seu pescoço dilacerado pela criatura. Nat começa a chorar e é descoberta pelo monstro. A garota sai correndo em direção à floresta sendo perseguida por ele e decide deitar para se fingir de morta. O monstro chega bem perto e a cheira. O plano funcionou. Ele perde o interesse nela por achar que está morta. Enquanto vaga pela floresta, Nat vê a luz da lanterna que Ted carregava e consequentemente encontra seu corpo. No entanto, seu irmão ainda estava vivo e depois de pedir desculpas, pede para Nat tirar sua vida. Ele não queria ser devorado pelo monstro vivo. Nat junta suas forças, pega uma pedra e tira a vida de seu próprio irmão com ela. Nat então segue caminho e eventualmente alcança a estrada e chega até o acampamento onde o grupo estava. Lá, ela pega as chaves do carro de Ethan e tenta usá-lo para fugir. Infelizmente, o carro não quer ligar. Nat encontra o presente de Ethan no banco de trás. Se tratava de uma foto dela junto da mãe. Depois de falhar mais uma vez em tentar dar a partida no carro, Nat sai do veículo. Ao encontrar um pedaço quebrado da garrafa que Blackwood usou para acertar Cam, Nat percebe que aquela era a casa do homem e decide entrar. Lá dentro, o homem a parabeniza por ter conseguido sobreviver assim como ele fizer uma vez. Blackwood tenta convencê-la a fugir e fazer o mesmo que ele, criar canibais. Porém, Nat quer vingança por seus amigos e ataca o homem com um pedaço de garrafa. Os dois entram em luta corporal. Quando Blackwood está prestes a finalizar Nat, o monstro entra na casa e tira sua vida. Nesse momento, ela esquece que poderia simplesmente ter se fingido de morta. Já que agora, além do sangue dos outros, ela também tem o sangue dela. Já que Blackwood a acertou com o abridor de cartas. O monstro teria simplesmente feito como antes e ela poderia ter fugido tranquila. Entretanto, Nat tenta fugir do monstro correndo pelos cômodos da casa até pular pela janela do segundo andar. Do lado de fora, ela consegue ligar o carro depois de apertar o botão vermelho e fugir enquanto o monstro está vindo atrás dela. Durante a fuga, Nat toma uma decisão extrema. A mulher quer vingança. Ela para o carro e faz a volta. Nat quer tentar matar o monstro. Ela consegue atropelar a criatura. Mas para sua surpresa, o monstro ainda está vivo e vai atrás dela no carro. Nat consegue se livrar dele e trancá-lo dentro do carro. Em seguida, usa o isqueiro e um pedaço de pano para pôr fogo no tanque de combustível do carro, causando uma grande explosão. Finalmente, ela está livre do monstro e consegue chegar até o hospital psiquiátrico de onde Ethan havia atirado. Entretanto, mesmo depois da explosão, a criatura continua viva. Nat precisou de uma experiência extrema como essa para valorizar a própria vida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Até o próximo!